SKOOOOOO What do you do fama? To ya no mami E da pra ver que eu to usando uma fonte de luz Ainda se eu tivesse gravado assim Estaria só Mas com óculos não tem como Da pra ver que eu to usando Hoje aqui atrás Mas tá nessa zona por aqui Sei lá Também dá mostrar o reflexo da luz Mas man Não importa A ideia é parecer que eu sou claro Enquanto na verdade Se eu apagar a luz É que eu sou assim Ya mas mano A ideia é mesmo Parecer Que eu tenho esta coisa E o vídeo de hoje É mesmo sobre parecer E eu sei que no twitulo Tchiii Twitulo Do titulo Sorry O que eu vou falar hoje É sobre o que as pessoas Fazem parecer Nos posts No instagram Todo mundo É celebridade Todo mundo Todo mundo é um tal No instagram Eu sou da opinião Que o instagram Deveria mudar o nome Para ostentagram Porque quantidade De pessoas Que estão a ostentar No instagram Você pode se suicidar Por causa de foto De pessoas Uma moça é capaz De acordar Lavar a cara Ir ao salão Tchinar o cabelo Voltar Deitar na cama Toda bonitinha Põe uma roupa Style um pijama Só desfeja um pouquinho O cabelo E não exagerou No betone Pegou do fone Entra no insta Um story Muito A sério Cabelo Que não tem raiz Quem acorda Com o lápis Bem pintadinho Não tem ramela Ou ramela É duro Quer dizer Você acordou Assim Outra cena Que aqui não tem gênero Todo mundo faz isso aí Gosta de ostentar comida Esses são aqueles Que a mão São fora E tava O servente ainda Está a trazer o prato A pessoa já está Se nepar O servente da vida Ainda nem acabou De pousar o prato Você já está Se nepar A cena Você está com fome Mas nada Tudo por uns likes básicos Já está Já ali com o fone A tentar apanhar A foto certo Poderia para comer O pau bobadia Da zona E já agora Nem tirou fotos Do pau bobadia É estranho Que todo mundo Quando almoça Afora Tira foto Mas peixe frito Ninguém tira foto Aquele carinho Cor de laranja Das terças-feiras O chiguinha Ninguém tira foto Não Tem que ser Os sushis Por que não tiras Aquelas fotos De te rover Da quinta-feira Depois funciona junto Issa Thursday Issa te rover Tu estás deprimido Ou deprimida Estás triste Sei lá Teus amigos saíram Não te convidaram A última coisa Que tu deves fazer Na verdade A primeira que tens de fazer É agora Tem um botão Aqui embaixo Clica naquele botão Investir tu subscribe Aquele botão vermelho Inscreve-te no meu canal Já pode ir Deixando teu like Agora Depois volta Para ouvir Mas aproveita agora Para fazer subscribe No meu canal Eu estava a dizer Se tu estás deprimido Não entra No insta Mano O ostentagram Vai te matar Você vai querer Se suicidar Por causa de fotos Das pessoas Você vai se sentir sozinho Porque vai ver Que todo mundo Está em festas Com o telefone A filmar Nem nada Que está a acontecer Mas hoje em dia Só de estar a acontecer Nada As pessoas filmam Depois de ver um vídeo Tão normal Como alguém Que está a sair De casa De carro Só para não Se ouvir o barulho De fora E parecer que está No ar condicionado Vai subir os vídeos Vai meter a música Perfeita Faz a questão de descer Por um lugar normal Mas vai subir Pelo caracol E aí vai fazer um vídeo A mostrar o relógio A mostrar a marca Do carro Ali no volante A filmar casas Tipo a casa dele Depois apanha um pouco Do mar Do coqueiro Um vídeo normal É suficiente Para te matar Você vai querer Se suicidar Mano Barulho Estou a gravar Você vai se sentir Sem roupa Cada vez que você For a ver Que a pessoa Posta todos os dias No mês Mas não repete Nenhuma blusa Pobre Porque vai ver Que todo mundo Posta Camisola Chibaia Xizola Tu até vai ver Pessoas doentes Só que os doentes Fazem aqui No parecer Uma cena culto Porque fazem Um boomerang Do copo E a meter Aquele efervescente O comprimento A cair Depois a fazer Depois a voltar A sair Depois a entrar O momento mais chato De estar a gravar Falas, falas, falas Depois ficas sem carga O gás corta Do nada Você nem sabe Parou aonde O ostentagram Também pode te fazer Suicidar Quando tu compraste Um terreno Um 10 por 10 Para fazer Seja eu com uma casinha Sei lá É muito pequeno Uma casinha de cão Básica Mas pelo menos Teja um place E tu estás feliz Pagaste muito Para ter aquele place E aparece-me alguém A postar numa mansão Um BMW Terrível Ali atrás E uma descrição Mesmo irritante Daquelas de Hardware pays off Aquela casa É dos pais Não é dele Aquele carro Também não é dele Outros postam Sentados Num sofá Uma TV Big E ainda postam Like Ah, bored Mano, bored Naquela casa Ei Eu lembro que uma vez Eu estava manigofando Entrando no insta Vinha aquela cena Eu fiquei tipo You know what Por que não escreves ali Uma cena tipo Muito obrigado Pai e mãe Porque vocês Construíram esta uma ação Onde eu vivo Sei lá Escreve alguma coisa Ou não escreve nada Ou até dizer Que não Porque I'm doing big Você não está a fazer nada Você é Tipo eu Que ainda não tem casa Também Só estou aqui Em casa dos meus pais Ou gosto de pessoas Como eu Posso estar ali O seu carrinho podre Pelo menos ainda anda E se por acaso Tenho a oportunidade De ir a xaixar Com meus pais E ficamos numa casa Nice, etc Não posso dar-vos a mentira De não I'm bored Isso aí seria O mesmo Que meu pai Usar um casaco Da Kelvin Klein Já agora Só para ver Ele sair com os bradas Meus tios E tal Ficar muito Ah, este casaco Ao ostentar uma cena Que não é dele Se bem que Quem comprou Este aqui Foi ele Então este exemplo Não foi o Marinho Nasda Para eu tirar Água Até pode exagerar Na foto Pode tirar Mas pode ter rível Mas dai Pelo menos Não nos manda Ali na description Jovem Nem quiser você Receber um Trezentos medicais Pelo menos É meu dinheiro Sai vai Com o KFC Compara os trituais Dois Tira a foto Do teu KFC Escreve Hardwork Peso E faz um hashtag Like Hashtag Ostetagram Eu Vou fazer questão De ir ver Só para eu ir comentar Like Gramei True story Pessoal este foi o vídeo Do Siga-me nas minhas redes sociais Eu prometo Que eu não vou ostentar muito Um bocadinho Um bocadinho Mas não vou sabotar Mas sigam-me no meu Insta No meu Twitter Compartilhem este vídeo Espalhem o link Nos grupos Do ads Espalhem o vídeo No metal No vosso face No snap No ostentagram Vejam os meus vídeos Anteriores Também espalhem Em todos os lugares Não se esqueçam De subscrever no meu canal Se ainda não subscreveste Aproveita e clica Nessa bolinha E depois faz subscribe Depois eu vos vejo Na próxima semana Yeah